Música Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Boa noite meu Pai Mais uma vez chegamos a você Chegamos até a sua casa Para o nosso encontro noturno Com o Divino Pai Eterno Boa noite meu Pai É uma alegria estarmos reunidos No nome do Senhor Para louvar, para bendizer Para agradecer tantas coisas Que o Divino Pai Eterno nos concede todos os dias É chuva de graça sobre a nossa vida Sobre a vida da nossa família Sobre as nossas comunidades Queremos a exemplo de Jesus Fazer a experiência do deserto E no deserto nos converter Voltar o nosso coração A nossa vida E todo o nosso ser Para quem? Para Deus Porque Deus nos ama E nos ama com amor eterno Que alegria poder falar com você E desde já Eu queria falar Na verdade Eu gostaria de ouvir a sua voz Entre em contato conosco Agora Naquele número que você já conhece De COE salteado Qual que é? 62-3506-9800 62-3506-9800 Eu quero falar com você Você vai me ligar? Promete? Eu quero te ouvir Eu quero ouvir o seu pedido de oração A sua prece de gratidão De louvor E também Claro Se você quiser Deixar o seu testemunho Ligue Entre em contato conosco E também Deixe o seu recadinho Nas nossas redes sociais Entre E acesse o nosso portal PaiEterno.com Lá você pode fazer O acendimento Da sua vela virtual da fé O programa Boa Noite Meu Pai É esse programa De encontro De diálogo E eu quero falar É com você E hoje aqui Em Trindade Nós temos Diversas pessoas São várias as pessoas Que estão aqui Em Trindade Lá do Pernambuco Olha que benção de Deus Uma salva de palmas Olha que povo bonito E o Davidson está aqui também Boa noite Davidson Boa noite Vale sua benção Deus abençoe Boa noite pra você Que está em casa E pra vocês Que estão aqui No santuário também Hoje choveu De volta aqui Isso é muito bom Vem aqui na casa do pai Olha só Pra você que está em casa E ainda não participou Corre que dá tempo Vai lá no Instagram Acessa lá TV Pai Eterno Deixa o seu recadinho Pra gente Entra no portal Lá você pode fazer A sua inscrição Pode reativar O seu cadastro E concorrer ainda A uma imagem Do Divino Pai Eterno Linda Que está aqui Com a gente E vai chegar Aí na sua casa Hoje é o final Do programa Nós vamos saber Quem foi o sortudo Ou a sortuda Que vai ganhar Essa imagem Não é mesmo padre? Com certeza Olha se você Ainda não é um associado Na AFIP Entre em contato Nesse número Que você já sabe De qual salteado Reative o seu cadastro Faça o seu cadastro Hoje o padre está Se perdendo nas palavras Mas acho que é o nervosismo E com a sua contribuição Você nos ajuda A expandir cada vez mais A TV Pai Eterno A TV das bênçãos do Pai Na construção Da nova e definitiva Casa do Pai Eterno E além das diversas Obras sociais Assistidas Pela AFIP Seja generoso O Pai Eterno Ama quem dá Com alegria Eu acho que a gente Já pode receber Os Romeiros Aqui no dia de hoje Quem que vai ser o primeiro? Pode vir aqui Na minha frente Boa noite Meu pai Tudo bem? Boa noite padre Tudo bem Como que o senhor se chama? Meu nome é Juarez Eu sou guia de turismo Lá da região de Pernambuco Sou guia regional E a gente vem atendendo aqui O nosso público Da cidade de Bisejo Itacoalquinga E faz o que? Dois anos que essa viagem Nossa estava planejada Está certo? Então com muita fé Com muita garra A gente continuou Na esperança De conseguir passar Essa pandemia E trazer todos os nossos clientes E os devotos Do Divino Pai Eterno Para poder participar Dessa grande celebração E desse grande momento Que a gente está vivendo Junto com Grandes famílias O senhor já conhecia aqui Trindade? Já, já A gente já está acostumado A trazer o pessoal para cá Já está sendo a terceira vez Que a gente está vindo com grupos A primeira vez Eu vim só Para a gente fazer Um levantamento técnico E depois A gente começou a trazer grupos A gente trabalhou bem direitinho Para atender bem o pessoal Que maravilha É verdade que o povo lá do Pernambuco São pessoas de fé? São pessoas de fé São pessoas Com muita fé mesmo E devoção E são pessoas dedicadas A correr atrás daquilo que quer Que maravilha E vocês vão ter até exemplos Que vão contar A história de vidas Que maravilha O senhor tem algum pedido de oração? Tenho Sim, eu tenho um pedido de oração Para que essa pandemia Realmente ela cesse Que cada um de vocês Tenham consciência Que tomem a vacina realmente Que a gente está vendo aí Que tudo está evoluindo Através da vacina Que o pessoal está se vacinando E a gente está conseguindo Seguir Nessas dificuldades Que a gente está tendo Mas a gente está conseguindo Seguir através da vacina E que o Divino Pé Eterno Olhe Por essas pessoas Que estão passando necessidade Por conta da guerra Que venha a paz Venha a paz para todos Amém E a vacina é tão sério É tão importante Que eu tomei as duas doses E tive a Covid E olha Eu não fiquei muito bom não Graças a Deus Eu não precisei ir para o hospital Mas foi difícil Então Nossa gratidão Que o Pai Eterno Te abençoe Te guarde Te proteja Livre de todo mal E conceda todas as graças As nossas orações Iremos apresentar tudo Dó para o Pai Eterno Qual que é o número mesmo Que eu já esqueci E você sabe É 62 3506 9800 Repete comigo Davidson 62 3506 9800 Não tem como esquecer Não tem Não fique com preguiça Pegue seu telefone Seu celular E entre em contato Agora Que eu estou te esperando E te aguardando E agora nós iremos Para mais uma entrevista Boa noite Meu pai Fale bem próximo Do microfone Boa noite Não tenha medo não Tá nervosa? Ai Quem que não fica nervosa Dentro dessa casa Tão linda maravilhosa Que maravilha Como que é o nome da senhora? José Oliveira de Andrade Olha que maravilha Qual que é a cidade Que a senhora mora? Bezerros Pernambuco Eu estive em Recife Ano passado Fui para em Bezerros Quando for Na próxima vez Eu vou sem fal Ó Mais uma vez Microfone próximo Sim, sim Padre está nervoso Está até embananando aqui Com as palavras Que a senhora está vendo Então Não tem medo Quais são as preces da senhora? Minha prece Padre Eu agradeço muito a Deus Olha lá para aquela câmera Agradeço muito, muito A Deus Nossa Senhora Aparecida E o Divino Pai Eterno Por uma enfermidade que eu tive Que foi muito séria Fiquei dois meses internada No hospital Em Caruaru Tive um problema De rins Fiquei dois meses Na sala de modiales Sofri muito Tudinho E eu pedi Ao Divino Pai Eterno Que me tirasse Daquela cama Que eu tinha fé em Deus E a Ele Que eu vinha visitar A igreja dEle E hoje eu estou aqui Só para agradecer E pedir saúde Para todo mundo Todo mundo do Brasil Porque nós estamos sofrendo muito E a situação Acho que eu já conheço Olha para lá Olha para lá e fala Que está lindo Está lindo 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 Eu tenho fé em Deus Que eu vou vir para aqui O Divino Pai Eterno Vai me trazer muitas vezes Está vendo Está vendo Como é importante você ajudar Essa obra de amor Entre em contato conosco Faça parte dessa grande família de amor Dona Josefa Nossa gratidão Que o Pai Eterno Te conceda Amém Muita saúde Muita paz E muita alegria Amém Na vida da senhora E de toda a sua família Saúde para o senhor também Para todos nós Amém Deus lhe pague Fala aí de Deus Conheceu o meu destino lá Eu vou lá Vá Esse Eu acho que Esse semestre ainda Eu vou voltar em Recife É É porque teremos uma reunião lá Sim De todos os redentoristas Aqui do centro-oeste E do nordeste Sim Vai ser uma experiência boa Quem saiba né Olha eu moro do ladinho da igreja São José Amatriz Que maravilha Olha quem saiba não dá certo né E reza por mim Tá bom Deus abençoe Dona Josefa Amém Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Estou tão feliz que hoje não sei Eu acho que nem tudo E eu muito mais ainda Não pode dormir Vai dormir Ficar sem dúvida Já chorei já hoje Porque eu sabia que vinha aqui Mas olha A fé em Deus eu não perdo Oh que maravilha Deus lhe pague Eu sofri viu padre Eu tenho certeza Mas até nos momentos de sofrimento É o que eu falava agora há pouco O Pai Eterno te abandonou Esteve longe da senhora Não Não Jamais Ele estava do lado da senhora sempre Olha Um dia eu estava tão mal Que eu fiquei enrolada lá naquele lençol Porque quando eu ia para a sala de De meu diálogo É muito gelada Aí o médico veio onde eu estava Aí falou assim Por que você está coberta a cabeça Você quer que está pensando Eu falei Eu estou pensando em Deus Nossa senhora aparecida Divino e Pai Eterno Que eu quero sair daqui viva Ele falou E você vai sair E saiu Saiu Está aqui louvando A salva de palmas Deus lhe pague Agradeço a Juarez A esposa dele Que são muita gente boa Que tem paciência Trazer os velhos para aqui Que maravilha E nós estamos aqui Rezando e orando Não há idade para quem ama Eu me considero jovem Eu me considero jovem Está bom Deus lhe pague Dona Josefa Eu acho que agora nós teremos Um telefonema Você já tentou ligar Você entrou em contato conosco Eu quero falar com você Mas parece que você está com preguiça Pai Eterno Te concede o Espírito Santo E o Espírito Santo Significa sabe o que? Ânimo Força Coragem Força Pegue o seu telefone Pegue o seu celular E entre em contato conosco Ligando Fala para mim Davidson Qual que é o número? 62-3506-9800 Olha, a produção me falou Que já tem alguma pessoa Querendo falar Vamos lá Boa noite meu pai Boa noite Tudo bom com a senhora? Tudo bem, meu Deus Como que a senhora se chama? Edna Regina Edna Isso A senhora fala de onde Dona Edna? Minas Gerais Que responda Oh, maravilha Mineira Comedora de pão De queijo De queijo E galinha caipira Isso Oh, maravilha Dona Edna O povo mineiro Ama o Pai Eterno? Ama demais Com certeza, né? A senhora já esteve aqui em Trindade? Já Três vezes Oh, maravilha E vai voltar Muitas outras vezes Com certeza E com fé No Pai Eterno Quais são as suas intenções? Eu peço Pelo fim da pandemia Pela paz no mundo Pelo fim da sua guerra Pela saúde Para minhas filhas E para a saúde De nós todos Oh, benção de Deus Senhora tem Alguma coisa Para agradecer Ao Pai Eterno? Ah, eu tenho Porque eu tive Uma embolia No final de 2019 Aí graças a Deus Estive na UTI Mas recuperei Graças a Deus Tenho que agradecer Que maravilha Dona Edna Eu vou rezar pela senhora Na verdade Rezaremos juntos Uma ave maria Eu rezo a primeira parte Com todos os devotos Que estão aqui na igreja E a senhora a segunda parte Pode ser? Pode ser Ave maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Dona Edna Que o Pai Eterno Te abençoe Te guarde Conceda muita saúde Muita paz Amém Amém Fique com Deus Olha só Olha só Nós iremos fazer Um pequeno intervalo Rapidinho Pega o seu telefone E liga agora Para eu poder falar com você Até já Levantei cedo Juntei a boiada A fé no peito E os pés no chão Teu velho carro Cantou na estrada E o pó vermelho Levantou do chão Um passo lento Saiu a jornada Pra Romarim Não é novidade Que a nova casa do pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos que celebrarão de pé O número passa de 14 mil pessoas E isso tudo só dentro da igreja Que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar a casa do Pai E edificarmos ainda mais a nossa devoção Sou romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando para a terra santa Velha trindade da fé e do amor Boa noite meu Pai Que alegria meu querido irmão Minha querida irmã Voltamos agora Com o nosso especial Com o nosso especial Nosso programa Boa noite meu Pai Com todo esse povo bonito Lá do pernambuco Lá do pernambuco E queremos também Te acolher A sua casa A sua família É uma extensão É uma extensão desse santuário Santuário matriz Santuário basílica E toda a TV Pai Eterno Chega a muitos corações Graças a sua generosa contribuição Nossa gratidão Deus lhe pague E vamos para mais uma entrevista Quem que é a minha convidada? Oh, está aqui do meu lado Bem-vinda Tudo bem com a senhora? Tudo bem Como que a senhora se chama? Maria Helena Maria Helena É A senhora é de? Sou de Itaquaritinga Do norte de Pernambuco Eu quase não consegui Falar o nome da sua cidade Na minha Mas que bom Ter a senhora Aqui no nosso programa Está gostando De Trindade? Estou amando É a primeira vez? A quarta Oh, maravilha Já é de casa então É a quarta vez E pretendo voltar Mais vezes Sim Foi lá na construção Da nova casa? Sim O que a senhora está achando? Em vista da última vez Que a senhora veio Fala lá para aquela câmera Uma maravilha Está levantado Está baixinho Como que está? Está levantado Está bem alto Eu estive aqui Antes Quando estava A pedra fundamental E você agora Na missa eu também Era seminarista Oh, muito tempo Atrás Muito tempo Atrás Que maravilha Olha para aquela câmera Bem ali Qual que é o seu pedido Qual que é a sua prece De gratidão? Primeiro Agradecer a Deus Por estar viva Ter a oportunidade De voltar aqui E pedir Que as pessoas Não deixem De se vacinar E rezem Pela paz Na Ucrânia Que aquele povo Precisa Demais As nossas orações Oh, benção de Deus E também rezar Pela sua família Né, mulher? Com certeza Está esquecendo Da família Não pode não Não, rezar Por toda a minha família Por minha filha Que trabalha Na área de saúde E sobreviveu A Covid Graças a Deus Esse tempo difícil Olha Vai passar Com certeza Vai passar Porque o Pai Eterno Já está cuidando De tudo Não é verdade? Com certeza E deixa eu perguntar É a quarta vez Que a senhora Vem aqui Quais são os lugares Mais especiais Para a senhora? Primeiro A Basílica Essa igreja aqui Que eu já estive aqui A igreja Da Via Sacra Que eu não lembro Do Santíssimo Redentor Mais conhecida Como Igreja Do Padre Pelágio Isso Que eu esqueci Deu Padre Lá é linda, não é? É Já estive no convento Lá Nas Carmelitas Isso Já estive lá Dessa vez Não Em outra Em outra oportunidade Já estive lá Uma maravilha Eu só tenho a agradecer A Deus Por me dar essa oportunidade De estar aqui E pretendo Se Deus quiser Voltar mais Repete o nome Da cidade da senhora Que eu já fiz confusão aqui Da Quaritinga do Norte Da Quaritinga do Norte Acertei Isso É Pernambuco Maria Helena Isso Que Deus abençoe Guarde Amém 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 Pegue o telefone É o nome da senhora Josélia Maria Josélia Maria Qual que é a cidade De Ita Quaritinga do Norte Que Pernambuco Que Pernambuco Que bênção de Deus Está gostando Gostando Pela primeira vez É a primeira vez Sim A primeira vez aqui Oh maravilha Bem-vinda A casa do Pai Eterno É casa de todos E olha só Se o Pai Eterno É pai de todos O que é que nós somos Uns dos outros Irmãos E precisamos viver Como irmãos Nada de indiferença Nada de picuinha Nada de briga Vamos nos respeitar Cuidar um do outro Não é verdade? Verdade E quais são as suas preces? Eu quero aqui Agradecer Ao Divino Pai Eterno Por tantas bênçãos Livramentos Que recebemos Todos os dias E em particular Agradecer Pela restauração A saúde Do meu esposo Manuel do Espírito Santo Lima Que está neste momento A nos escutar Juntamente com meus filhos Essa era a minha outra pergunta Lá em Itaparitinga do Norte A TV Pai Eterno Pega bem lá? Sim Meu marido Meu esposo Sempre assiste Que benção Então manda um abraço Lá para todo o povo Abraço Para vocês todos Meus familiares Meus conterrâneos Ao Padre Pedro Que é o pároco Da nossa cidade E a toda a comunidade Que está nos assistindo E agora é uma pergunta Mais difícil ainda Sim Quem nasce em Itaparitinga Em Itaparitinga do Norte Itaparitinga do Norte É o que? Norte Itaparitiguense Maravilha Tenho que treinar Tenho que treinar Hoje vai ser um trava-línguos Não pode falar errado Não pode Muito bem Deus abençoe Guarde Proteja Conceda muita saúde Proteção Toda a alegria Que vem do coração de Deus Para a sua vida E a vida de toda a sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Obrigada pela atenção Agora nós vamos Lá para o Davidson Que está aqui do meu lado Ele irá interagir com você Que nos acompanha Pelas redes sociais Exatamente Aqui pelas redes sociais Chegando mensagem Desde cedo Você que nos acompanha Na TV Pai Eterno E toda a programação Da TV Pai Eterno Deixando seu recadinho Olha eu nem vou Tentar falar Quem nasce lá Na cidade deles Para não Travar aqui também Igual o padre Mas Hoje Aqui nas redes sociais Reinou o pessoal Lá do Paraná Olha só A Lirenes Burbelo De Curitiba Paraná Ela deixou a seguinte Mensagem pelas redes sociais Boa noite meu pai Boa noite padre Davidson Peço orações Pela saúde De minha mãe Lídia Que tem 91 anos Somos devotos evangelizadores E fazemos parte Desta família de amor Muito obrigado A vocês Que também estão em casa E acompanhando E que são devotos evangelizadores Se você ainda não é Fica aí o convite Tá bom A dona Rosa De Capanema Lá também no Paraná Disse assim Boa noite meu pai Venho hoje testemunhar Pelo meu esposo José E por mim Ele tem problemas De ulcerite E eu No tornozelo Mas graças ao Pai Eterno Estamos sendo curados Pedimos bênçãos E orações Também A Aparecida Moraes Ela diz Boa noite meu pai A sua bênção padre Peço orações E manda um abraço Também pra gente A Luzivenia Ferri De São Pedro do Ivaí Lá do Paraná Também Ela deixa aqui Um boa noite meu pai A Jéssica Costa Também deixou uma mensagem Pra gente Olá Boa noite Se não for incômodo Quero pedir orações Pela minha vida profissional Obrigado a todos E a tudo Que Deus faz Também por mim Dona Gessi Costa A gente deixa Esse espaço aqui Justamente Pra vocês colocarem Aquilo que vocês Querem de oração Então não é incômodo Nenhum Não é mesmo padre? Com certeza E nós rezamos Por você Ó Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que o Pai Eterno Atenda todas as suas intenções De você que nos acompanha Pela TV E também Pelas redes sociais Amém Nós temos mais uma entrevistada Quem será? Quem será? Olha aqui Como que é o nome da senhora? Rosemary Cavalcante Rosemary 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 Cavalcante Rosemary a senhora É de qual das cidades Lá do Pernambuco? Tá a Quaritinga do Norte Pernambuco Maravilha Quais são as suas intenções? É Agradecer a Deus Pelo dom da vida Agradecer a Deus De poder estar Primeira vez Aqui Em Trindade E conhecer essa cidade Maravilhosa Primeira vez Primeira vez De muitas que vão Com certeza É um convite Que já faz dois anos Que a gente programava Essa viagem Mas devido a pandemia Não podemos estar aqui Mas Deus é maravilhoso Divino Pai Eterno Mais ainda Que deixou A gente ter essa oportunidade De estar aqui Conhecendo todos vocês E a senhora gostaria De rezar por quem? Por a minha paróquia Para que o povo Tenha mais fé O povo volte A igreja Que muitas Muitas pessoas Ainda não conseguiu Voltar para a igreja Essas pessoas Que não conseguiram voltar Me desculpa Eu vou ser um pouco bravo Não com a senhora Mas com quem não voltou ainda Ou está com preguiça Ou está inventando A desculpa da pandemia Também Porque graças a Deus A vacina chegou Não chegou? Então se toma cuidado Então não precisa Eu acho que muita gente Deixou aquela fé Esmorecer Eu sou da Pastoral do ECC Eu sou a equipe dirigente E a gente tem muitas dificuldades Mas nós temos que lançar as redes Como Jesus diz Lançar as redes Para pescar homens Ou então como o Papa Francisco Nos diz e nos ensina Que nós somos uma igreja Em saída Sem saída Nós precisamos ir ao encontro Das pessoas Mas a gente vive No tete a tete No diálogo Convidando Pedindo as pessoas Que voltem Jesus está de braços abertos Esperando por nós Pai eterno Nosso Deus O Senhor Ele é muito bom Ele sempre nos acolhe Ele sempre nos perdoa E Ele sempre nos dá O seu amor O que a senhora está achando De trindade? Uma cidade linda Maravilhosa E abençoada Por Deus A gente tem só que agradecer A Deus Pela oportunidade De poder estar aqui E outras vezes Poder voltar Oh que bênção Que Deus abençoe Guarde Proteja Conceda muita saúde Do corpo e da alma Amém Amém Um abração bem grande Para vocês De Itacoaritinga Estamos aqui Reorando Rezando por vocês Amém Obrigado Uma salva de palmas Né E olha só Novamente Eu gostaria De repetir Eu vou até continuar Aqui próximo Desse povo caloroso Lá do Pernambuco Você já entrou em contato? Já ligou? Bora lá Vocês já decoraram Um número comigo De tanto eu falar Vamos repetir comigo 62-3506-9800 Olha só Alguém ligou Bora ver quem está Conosco agora Boa noite Meu pai Alô? Alô? Tudo bem com a senhora? Tudo bem Como que é o seu nome? Isa 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 Vieira Está ali Isa Vieira Por telefone Maravilha A senhora fala de onde? Porto Alegre Lá do Sul A senhora conhece Trindade? Não Não conhece? Tem que vir conhecer Assim que aparecer Uma oportunidade Venha conhecer Trindade Mas graças a Deus A TV Pai Eterno Chega aí na sua casa Não é? É, graças a Deus Esperei bastante Mas com prazer Oh, que benção Quais são as suas intenções? Ele agora está falando comigo, né? É claro Quais são as suas intenções? Ah, eu quero Eu estou doente Então eu quero Pedir oração para mim Dia 14 eu vou fazer A terceira A terceira Consulta Então eu vou ver O que ele vai resolver Eu estou fazendo Quimioterapia Oral Então eu quero ver O que? Já terminou O seu remédio Se não Eu queria que ele Revasse para mim E que minha saúde Seria a tela da fé Né? Para mim Para minha saúde Tenho 90 anos Oh, benção de Deus Eu e todo esse povo bonito Aqui atrás de mim Vamos rezar a primeira parte Da Ave Maria E a senhora reza a segunda Pode ser? Pode ser, pode ser Vamos lá Pessoas bonitas Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Agora a senhora Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Que Deus O Pai Eterno Te conceda Saúde Do corpo E da alma Proteção Te livre de todo o mal E te conduz A vida eterna Amém Deus lhe pague E muito obrigado Pela sua sintonia Conosco Tá bom E mais uma vez Agora Eu quero chamar a sua atenção Eu quero falar com você Você não entendeu ainda? O padre não foi muito claro ainda? Então ligue para nós 62-3506-9800 A sua ligação é muito importante para nós E nunca se esqueça Nós estamos rezando por você Aqui são diversos os padres Redentoristas Que rezam nas suas intenções As irmãs da copiosa As irmãs carmelitas As filhas da caridade E são diversos os leigos Que também estão rezando por você Então não tem desculpa Para entrar em contato conosco Qual que é o número? 62-3506-9800 Eu sei que você vai cansar de ouvir esse número Mas esse número deve estar gravado Aonde? No seu coração Porque é o número da TV das bênçãos do pai E vamos para mais uma entrevista Boa noite meu pai Boa noite Tudo bem com a senhora? Tudo bem Fala bem próximo do microfone Tudo bem O nome da senhora? É Adélia Adélia A senhora é de qual das cidades? Eu sou de Bezerros E moro em Recife Em Recife Conheceu o Morro da Conceição? Conheci Não, não foi já O Morro da Conceição? Lá em Recife Ah, fui, eu já fui lá No Santuário da Imaculada É, na cidade de Recife Isso Eu estive lá no passado Lugar incrível Experiência profunda de fé mesmo É a primeira vez que a senhora vem aqui, dona Adélia? É a primeira vez que a gente estava planejando Mas como teve a pandemia Aí, vem agora, né? Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta Há quanto tempo a senhora conhece essa devoção ao Pai Eterno? Já faz muitos anos que eu assisto ela todos os dias Oh, maravilha Tem alcançado muitas bênçãos e graças Muitas graças, muitas Só tenho a agradecer ao Divino Pai Eterno E também quero pedir para o meu filho, Nailton Que ficou em Pernambuco Para a minha família E para todos da ADJ Turismo também que estão aqui Oh, bênção de Deus E pelo senhor, quando foi em Recife E ir lá visitar? Com certeza eu vou Pode ter certeza Mas procura também Porque senão a gente perde contato Não, mas quando estiver lá eu vou lhe procurar Procura mesmo A outra coisa que eu queria saber Como é a primeira vez da senhora aqui Quais são os lugares Assim que mais cativou a senhora? Foi a igreja Foi a igreja Eu particularmente, eu amo a Basílica e a Matriz Mas eu tenho um carinho todo especial por essa igreja Por ela ser a primeira Mas assim, transmite uma paz Enche o nosso coração de fé E de fato nós conseguimos fazer uma experiência de amor do Pai Dona Adélia Que Deus abençoe Amém Que Deus abençoe, guarde, proteja, livre de todo o mal Amém Deus lhe pague Amém E agora nós vamos para um pequeno intervalo Já já voltamos Mas entre em contato conosco Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade para receber Cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos que celebraram de pé O número passa de 14 mil pessoas E isso tudo só dentro da igreja Que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário, que tem formato de cruz Está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura do térreo E será escorado por pilares de concreto 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro de concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do pai E edificarmos ainda mais a nossa devoção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Boa noite meu pai Que alegria poder chegar até a sua casa, a sua família Graças a TV Pai Eterno E agora nós iremos para o Alô Devoto E hoje o Diácono Alexandre nos colocará por dentro De todo o assunto da nova obra do Pai Eterno Do Santuário Novo E ele irá entrevistar o mestre de obras Acompanhe E hoje é dia de continuar atualizando você Sobre todo o andamento aqui da obra da futura casa do pai E quem vai nos ajudar na atualização Contando o passo a passo desta obra Quais são as etapas que estão sendo feitas no dia de hoje É o mestre de obras, Sr. José Fábio Sr. José Fábio, muito obrigado por nos receber aqui Obrigado por conversar com o Alô Devoto hoje É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês Que tem acompanhado o dia a dia da obra Sobretudo por serem colaboradores aqui dentro Nós que agradecemos a estar aqui junto Nessa construção da Basílica O Divino Pai Eterno E é isso aí Sr. José Fábio, quais são as etapas que estão sendo concluídas aqui no dia de hoje na obra? Hoje nós estamos na execução desse arco Que é uma imensa estrutura E nós estamos também na etapa 18 Que é do lado da cornige Que é o lado direito que nós estamos aqui E é isso aí Nós estamos sempre nessas atividades aí Com certeza, é muito trabalho, né? Todo dia E Sr. José Fábio, quais são as dificuldades para concluir Sobretudo essa etapa A do arco A execução da etapa 18 Que o senhor estava dizendo agora um pouco mais cedo Quais são as dificuldades que vocês encontram no dia a dia Na execução desse estágio aqui? Mas a dificuldade é termo de altura, né? Nós estamos muito alto Em cima de cimbramento Isso dificulta um pouco a execução do trabalho Um andamento mais rápido Tem que ser mais no cuidado Devido à segurança dos colaboradores, né? Tem que estar tudo conforme Os técnicos de segurança exigem, né? Que é para nós estar trabalhando todo mundo seguro E devido à altura Ocorre também muito vento Nós também temos um pouco de dificuldade Por causa da groa Que ela tem que trabalhar com a estabilidade de vento baixa, né? Que não pode estar com muito vento Que é riscado Mas a dificuldade é essa Mas o resto dá para nós ir tocando aí E hoje, a que altura os colaboradores estão lá Onde está a região do arco? Da praça, até nós chegar lá em cima Nós estamos a 27 metros de altura 27 metros de altura Sem contar a parte inferior aqui embaixo de nós, né? Sem contar a parte inferior Pois é, o senhor disse que tem essa dificuldade Do trabalho em altura Por causa do vento Da questão da segurança Tem algum tipo de treinamento específico Para trabalhar nesse tipo de altura? Por exemplo O jeito de se colocar aqui o equipamento de segurança Que nós mesmos também estamos utilizando Algum treinamento para preparar os colaboradores Para trabalhar nessa altura? Sim, sim No momento que eles começam a trabalhar Tem todo o preparo de treinamento As normas Como atracar cinto Como usar EPI Isso tem tudo um processo Até ele chegar lá em cima Todo dia de manhã tem DDS Com cada equipe Informar o trabalho daquele dia O risco que ele tem Como vai ser executado E tudo é um processo Que chegue no final do dia E nós estejamos executado um bom trabalho E o senhor falou também Que é para transportar os materiais lá para cima A ajuda da grua Quais são as outras coisas que vocês têm aqui Para ajudar de repente Para transportar o material Alguma peça Alguma coisa que tenha uma extensão maior E é mais pesada lá para cima Porque carregar tudo no braço A gente sabe que é difícil Né, Seu Zé? O material mais pesado É tudo é içado na grua O material pequeno Maneiro, leve É usado uma corda Com carretilha Que é Poucos materiais Vamos dizer Quatro, cinco peças Aí sim Nós utilizamos a corda Com a carretilha Para não usar a grua Nesse pequeno Poucos trabalhos Com certeza Olha, Seu Zé Fábio Muito obrigado por receber a gente No Alô Devoto de novo Por conversar com a gente Contar aqui As dificuldades O que vocês passam no dia a dia No trabalho aqui nessa obra Principalmente para deixar O nosso devoto evangelizador Que colabora conosco aqui Mais informado Sobre o andamento da obra Nós que agradecemos Olha, que Deus abençoe O trabalho do Senhor Dos demais colaboradores E se Deus quiser Na próxima oportunidade Nós vamos conversar de novo Isso aí, vem galera Olha, você acabou de ver Como é interessante O trabalho dos nossos colaboradores Aqui na Futura e Definitiva Casa do Pai E nós queremos continuar Contando com a sua colaboração Obrigado para você Que nos ajudou até aqui E fez com que essa obra crescesse Que ela alcançasse o estágio Onde ela está hoje E se você deseja Continuar nos ajudando Ou se ainda você Não nos ajuda Como um devoto evangelizador Ligue para a gente Faça o seu cadastro Torne-se parte da nossa família O nosso número é 62-3506-9800 Boa noite meu pai Voltamos e você pode acompanhar Tudo sobre a nova e definitiva Casa do Pai Está vendo o tanto que você é importante Para a construção e edificação Do novo santuário Nossa gratidão Deus lhe pague E agora nós queríamos saber Quem que foi o sortudo Que vai levar para a sua casa Essa linda imagem Do Divino Pai Eterno Por meio da TV Pai Eterno A sua casa já é a extensão Desse santuário Mas imagine Ter essa pequena recordação Da AFIP Do Santuário Basílica Do Santuário Matriz Davidson, quem ganhou? Hoje o ganhador é lá de São Paulo, capital É o senhor Alexandre dos Santos Branco Parabéns Para receber a imagem do Divino Pai Eterno Agora a bênção sobre as intenções Deus nosso Pai Por intercessão de Nossa Senhora Nós vos pedimos a vossa bênção Sobre todas as intenções Que vossos filhos e filhas Vos apresentam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos voltar o nosso olhar Lá para o Pai Eterno E vamos rezar com muita fé E com muito amor Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida A este rio que emana Ao lado da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre E estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Amor Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte amor, da sua misericórdia e da sua ternura, sabemos que o Senhor sempre está presente em nossas vidas, em todos os momentos de alegria, de tristeza, no sofrimento e na dor, fazendo inúmeros milagres em nossa vida, nossa gratidão por nossa vida, pela vida da nossa família, pelo meu emprego, por tudo aquilo que tenho e sou, fruto do seu amor e da sua ternura, continue sendo esse Deus de amor, esse Deus que é Pai e que nos ama com amor eterno, obrigado por tudo Senhor, transforma a nossa vida, transforma as nossas famílias, dai-nos o dom da paz, dai-nos sabedoria para enfrentar todos os momentos de dificuldade, obrigado Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és o centro da minha vida, nos movemos e vivemos graças a ti, obrigado meu Senhor, transforma a minha vida e todo o meu ser, obrigado Senhor, nós te amamos. e agora a benção da água, divino Pai eterno, cheio de amor e bondade, nós vos pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, a benção sobre a água, que todos que dela tomarem ou por ela forem aspegidos, obtenham a saúde e a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Beba a sua água com muita fé e com muita devoção. E agora vamos nos despedir com a benção final, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós, sobre vossa família, a saúde e a paz e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Continue sintonizado na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, até amanhã, e de em paz que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus, boa noite, meu Pai, o Teu Filho te diz, me unindo a Ti.